Música Começando mais um vídeo pra vocês, Sandro Silva do Caço Sobrenatural, começando essa investigação top Hoje eu tô gravando aqui um local tenso gente, um local muito assustador né E eu acredito assim que vai dar medo porque eu tô sozinho hoje galera né O pessoal vai dizer, ah Sandro você é doido, é louco Cara eu tenho que vencer o medo, eu tenho que vir gravar locais pra vocês assombrados né E eu tô aqui num local assim que é assustador mesmo gente É muito embaçado gravar essa casa porque aqui gente, aqui tem uma mulher que grita e assusta Essa é a ponte da última vez que a gente passou correndo E cara a gente vai sair correndo porque ela veio gritando atrás E eu vim sozinho fazer essa investigação pra vocês então merecido o like no vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho porque tá começando mais uma caçada né Caça Sobrenatural pra vocês, Sandro Silva e mais uma investigação tensa sozinho Porque hoje eu vim pra enfrentar e investigar a casa da mulher que grita galera Bora! Então galera, tô aqui sozinho com a caminhonete E vocês tão vendo aqui ó, essa ponte é o começo de tudo Eu tenho que passar essa ponte e chegar lá naquela casa assustadora gente Aqui eu tô com a luz da caminhonete Mas vai ser arrepiante a gente ir nessa lenda galera Porque a gente veio correndo de lá, passamos a ponte E ela não passou a ponte gritando Então se acontecer alguma coisa lá galera, eu tô sozinho Mas é um desafio pra mim gente Então joinha no vídeo, se inscreva no canal Você que não é inscrito ainda, ativa o sininho E bora aí, deseja boa sorte pra mim Que hoje o bicho pega hein Vim sozinho nesse local Eu tô assim, passando todos os meus limites de coragem Então bora galera Vamos fortalecer aí, merecido Isso aí pessoal, vamos passar a ponte então E... Agora é o momento aí Deixa eu só prestar um pouquinho atenção aqui galera Se desfocar o vídeo porque essa ponta é estreita Então é perigoso na verdade Vamos passar aqui Agora o que tá lá na frente é pior ainda Vocês não tem ideia Do quanto É assustador esse lugar Porque a mulher grita aí Acontece várias Situações assim Que deixa qualquer um aí amedrontado Mas é um desafio galera Tô pronto aí pra fazer novos desafios aqui no canal E esse é um dos desafios meus Vim sozinho em alguns locais Assim que são bem assustadores Tem um pouquinho de barro né A caminheta não tá traçada Tô andando em primeirinha aqui Porque é muito ruim A estrada pra andar Tem que andar devagar Pessoal Deixa aí nos comentários Qualquer coisa que vocês vejam de estranho Comenta aí Deixa minuto e segundo Ajuda demais Quando vocês deixam os comentários aí Mostrando se apareceu alguma coisa Ou se apareceu alguma coisa estranha Olha o mato em volta Caraca mano É bem assustador aqui Parece filme de terror mesmo galera Porque o que grita aqui É a história da mulher né Uma mulher que Que ela sofreu O homem aí aprisionou ela né Nesse local E ela ficou Fazendo visagem até hoje Então ela grita aqui no local Se precisar Eu vou tentar aguentar No máximo galera Pra mim não sair correndo Mas Bora lá Como diz A gente tem que vir Na fé né Olha lá a casa na frente Meu Deus do céu Eu tô todo arrepiado Eu vou ter que montar aqui Os equipamentos ainda Pegar K2 e tudo mais Mas bora lá galera Vai começar a aventura É isso aí galera Tô aqui com as duas câmeras tá Tem uma câmera focada em mim E a outra câmera Focada no local Cara Eu tô todo arrepiado Porque aqui a sensação É horrível Vocês não tem ideia Aquele dia ela gritou aqui ó Bem aqui próximo A gente saiu correndo Então Caso aconteça alguma coisa Eu vou tentar se comunicar com ela Fazer o possível Pra mim suportar O que aconteceu aqui Ela tava gritando aqui perto A casa tá lá no final A história desse lugar É que aqui foi feito Uma mulher de refém tá E o homem acabou Torturando ela Nesse ambiente Desde então A alma dela Sofredora Ficou por aqui Gritando Fazendo Fazendo Dá uma força aí pessoal Dá uma força no like Eu acho que eu sou dos poucos canais Que investiga sozinho Então eu já deixo Deixa o like Merecido Merecido mesmo Porque Tô fazendo um esforço brutal De vir sozinho Uma das lendas Assim mais Mais Pesadas Do canal Olha aí Tá ali a casinha Caraca A porta tá aberta ainda Cara é muito mato Aqui Acho que eu vou deixar Um spirit box aqui Tentar deixar um spirit box galera Aqui na área Olha aí a caça Meu Deus do céu Tô toda arrepiada hein gente É loucura vir sozinho Com certeza Não é fácil Vim sozinho Tô aqui Pode acontecer qualquer coisa aqui E sou eu por si Não tem mais ninguém por mim Então isso daí se torna Bem cabuloso Quero dar uma olhada na casa Aqui em volta Eu tô levando muita sorte Que tá muito de boa a casa Tá tranquilo Não gritou Não aconteceu nada ainda Se a mulher fantasma Tiver aí Eu vim em paz Eu vim pra rezar por você Quero poder encaminhar tua alma Pra você não ficar mais sofrendo Aqui no local Eu sinto muito pelo que aconteceu Com você aqui Muito assustador o celular Eu não tenho ideia Eu acho que eu vou ter que buscar A visão noturna pessoal Eu esqueci a visão noturna Lá no carro Eu preciso escutar Um passo aqui Foi nítido Agora eu vou ter que buscar A visão noturna É voltar lá de novo É tenso Tenso mesmo gente Mas bora lá Tem que fazer a investigação Fazer o Spirit Box E tentar ajudar essa alma Que tá perdida lá nessa casa Beleza galera Já peguei aqui a visão noturna Tá Vamos voltar aí gente Vamos voltar Bora terminar essa investigação Não tô me sentindo bem aqui não Foi muito cruel O que aconteceu com a mulher aqui Porque O homem acabou Deixando ela Aprisionada nessa casa E tirou a vida dela Dizem que ele fugiu Não sei se ele conseguiu Voltar Mas Mas A alma dessa mulher Ficou aprisionada aqui galera Então foi muito tenso O que aconteceu aqui Cara Escutaram andar aqui dentro Meu Deus do céu Cara Ó O que refletiu lá É a placa da camareta Como falei pra vocês Eu tô sozinho Aqui no local Gente Já fui eu que bati Licença Tem alguém na casa Mas E aí 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 gente a casa tá abandonada há um bom tempo né Ó vocês podem ver que tem aqui ó fio de luz ainda tá cortado não tem energia na casa então qualquer movimentação manifestação aqui é é algo assim espiritual mesmo eu gravei uma vez aqui aconteceu várias manifestações e a gente sente olha escutaram eu vou ver pau bateu na parede aquele quarto o cara eu tô 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 todo arrepiado gente tá me arrepiando aqui Muitos falam que a mulher ficou aqui ó ficou aprisionado nesse lugar e nesse quarto que o homem deixou ela aprisionada e olha galera vida quebrado aqui ó da última vez não tinha não tinha vida quebrado ó pode ver aqui ó estilhaços aqui ó do vidro ó aqui ó a um dos lugares aqui que passaram a corrente alguma coisa amarraram ela né agora ele tinha marca ó de gancho não é rede galera porque isso aqui tá numa altura de de cinquenta centímetros né ninguém vai colocar uma rede de cinquenta centímetros esse era o quarto que fizeram de cativeiro dela é arrepiante essa história galera porque eu tá aqui dentro e sentindo isso é uma vibração ruim demais não tem ideia mas não lembro disso aqui ó da última vez não sei o que que é isso a outra câmera tá gravando lá pra captar qualquer coisa diferente que aconteceu nas minhas costas como eu tô sozinho a outra câmera vai captar alguma coisa se acontecer a galera galera que cabuloso aqui o lugarzinho e eu vou passar o K2 aqui pra gente ter uma noção de como que tá a vibração desse lugar galera eu acho que não deve tá uma vibração muito boa que não eu tenho quase certeza disso galera eu tô achando assim que que a energia do lugar tá um pouco mais diferente da última vez ao mesmo tempo que eu tava sentindo a vibração do espírito bem forte ali de momento agora enfraqueceu tá bem fraco eu não sei o que que aconteceu mas estão percebendo que nem o K2 não tá acionando mais se aproxima do meu aparelho fazendo favor quero fazer uma comunicação com você se aproxima do meu aparelho pode chegar bem próximo nada de sinal galera cara se nesse quarto aqui que é ruim não aciona e aí o espírito da mulher não tá por aqui hoje ó tá muito de boa não pode cara não tá acionando nada 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 por que que você não quer chegar aqui perto de mim fazendo favor eu quero comprovar que a tua alma tá aqui ainda aprisionada e tá precisando de ajuda pessoal hoje que eu vim sozinho a mulher não quer fazer manifestação eu acredito que eu vou ter que chamar o espírito dela senão não vai não vai ter investigação pessoal eu já fiz alguns cortes no vídeo já tô um bom tempo aqui e ela pode ver o K2 não aciona tá parado o espírito da mulher não tá presente aqui hoje das últimas vezes ela gritou lá fora a gente teve que correr aconteceu várias manifestações pesadas de verdade e agora tá muito muito tranquilo no caso eu vou ter que bom tive uma ideia também eu posso acender uma vela e ver se o espírito vem aqui no local eu acho que acendendo uma vela aqui seria interessante eu vou desligar o K2 aqui eu acho que eu vou acender uma vela ali pra ver se acontece alguma se eu provoco se eu provoco uma forma dela ela se sentir com vontade de chegar perto de mim então eu vou acender uma vela pra lama dela espero que eu possa conseguir mais situações aqui sobrenaturais na casa é errado? talvez porque do momento que tá tudo quieto que eu tô provocando eu vou ter que arcar as consequências aqui do local não não vai ser fácil galera sozinho é bravo vamos lá que vem fazer se tiver se ele estiver aqui eu quero que você se aproxima se aproxima dessa vela talvez você esteja precisando de luz quero ajudar você eu quero que você venha até a casa onde você perdeu sua vida porque da última vez você tava gritando precisando de ajuda e agora eu vim aqui pra te ajudar mas eu preciso que você esteja aqui dentro eu vou te ajudar que você esteja aqui dentro que eu te amo eu vou te ajudar que eu te amo eu vou te ajudar eu vou te ajudar Eu escutei uma voz vindo dali, tipo um lamento. Cara, juro pra vocês verem daqui, ó, dessa área. Não vem nem do mato, gente, se aproximou da casa. Eu acho que eu pedi pra ela vir e ela veio mesmo. Caraca, mano, tô todo arrepiado, velho. Todo arrepiado, galera. Pelo amor de Deus. Foi muito, muito audível. Foi audível demais a voz dela. Caraca. É, agora eu provoquei de verdade, pessoal. Eu provoquei pra que ela viesse aqui. A vela já tá estabilizada, ó, com a chama normal. Sinal que já estão tendo uma alimentação do espírito. Pela vela. Cara, eu tô todo arrepiado, mano. Eu vou ter que pegar realmente difícil aqui e fazer logo esse spirit box, gente. Pessoal, incrível o que que tá acontecendo aqui. Eu li o K2 e o K2 começou a acionar, ó. Depois que eu cingi essa vela aqui, galera. Realmente a vela chama o espírito no lugar, aqui na casa. Olha o jeito que tá o K2, ó. Tô até segurando isso, galera, bem no pontinho aqui, ó. Olha. E tá por tudo. Eu li o K2 ali perto e o K2 começou a disparar sinal. O espírito veio até a casa que eu tava querendo tanto e pedindo. E realmente o espírito veio. Agora eu vou ter que aguentar o tranco, né, galera. Fazer o spirit box aqui no lugar. Ela não gritou. Então, né, teve um resumo ali, uma voz. Olha se tem bicho. Teve uma voz estranha, gente, que eu captei aí pra vocês na câmera. E mais ou mais impressionante que o K2 começou a acionar depois que eu cingi a vela na casa. Vocês viram que eu andei por toda a casa, não tinha nenhuma manifestação. E agora o K2 começou. É incrível, né. A força desse espírito, ele realmente chegou. Acendeu a vela, o K2 começou a acionar no marco. Foi bem interessante mesmo o que aconteceu aqui no lugar. Opa! Onde é o céu? Caralho, o que foi isso, né? Gente, vocês viram a cadeira? Meu Deus, a cadeira se moveu na minha frente, gente. A cadeira se moveu na minha frente. Vocês viram isso? Caraca, mano. Meu Deus do céu. Gente, eu fui tudo arrepiado. Como é que essa cadeira se moveu? Começou as manifestações, pessoal. Foi a pior coisa de acender a vela. Eu chamei o que estava a mulher aqui pra dentro. No momento ela está aqui. Se o espírito da mulher está aqui... Olha aí, o K2 estava acionando, gente. Olha, está acionando a minha mão, gente. Está no último. Se você está aqui, eu quero te ajudar. Eu quero fazer com que você saia dessa casa. Caramba, galera. Cara, a cadeira se moveu sozinho aqui. Olha, gente. Como que uma cadeira vai se mover sozinha? Como, gente? Não tem, não tem, não tem por aí. Caraca, mano. E olha, o K2 não para antes de parar. Quer dizer que ela está aqui ainda. O espírito da mulher está aqui na casa ainda. Foi. Depois de acender a vela. Começou as manifestações. Caraca, mano. Estou tudo arrepiado, gente. Estou tudo arrepiado mesmo. Olha o jeito que está o K2. O K2 está explodindo, galera. Caraca, mano. Impressionante, galera. Ainda bem que a câmera flagrou essa cadeira se mexendo. Pelo amor de Deus. Eu não sei quanto tempo eu vou aguentar aqui, gente. Pô, acho que é melhor eu começar logo essa Spirit Box. Mas eu chamei a presença dela. Eu provoquei isso. Essa é a lei da ação, galera. Eu provoquei a manifestação no local. Eu quis que a mulher viesse até a casa. Estava tudo tranquilo. Eu pedi, acendi a vela e ela veio. Agora eu vou ter que aguentar a barra aqui, gente. Ó. Vocês escutaram isso? Cara do céu. Bateu na parede, gente. Bateu na parede. Aqui foi o que eu bati na cadeira. Bateu na parede. Não tem nada, cara. Não tem nada, 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 nada. Cara. Eu tô todo arrepiado. Tô todo arrepiado, cara. Eu vou ter que começar logo esse Spirit Box. Meu Deus, eu não sei se eu apago essa vela. Agora eu continuo com essa vela. Eu não sei o que eu faço. Bem interessante mesmo o que aconteceu aqui no lugar. Bateu na parede. Meu Deus do céu. Caramba, o que foi isso, velho? Gente, vocês viram na cadeira? É, o que aconteceu aqui no lugar. Bateu na parede. Foda no céu. É, o que aconteceu aqui no lugar. Bateu na parede. Foda no céu. É, o que aconteceu aqui no lugar. Bateu na parede. Bateu na parede. Bateu na parede. Pessoal, eu quero mostrar uma coisa pra vocês que a minha câmera, do nada, parou de gravar, galera. Do nada a minha câmera visou no turno Eu achei que ela tava gravando tudo O que tava acontecendo aqui na casa E ela desligou Ela desligou sozinha, galera Então assim Eu não sei, já aconteceu isso umas três vezes Eu não sei se é da casa ou é da câmera Gente Gente, mas não tenho nem o que dizer A câmera aqui, a principal Captou a cadeira se mexendo No lugar Vocês viram, gente, não teve parada Não teve take, não teve nada Vocês viram aqui que simplesmente Eu saí de lá e já peguei a câmera e mostrei pra vocês Porque agora tem que ser assim As manifestações, a galera vão dizer que sempre Ah, tem uns aí que vão dizer Ah, o Sandro manipulou Tá leu, gente, provei aqui, moveu na minha frente Moveu na minha frente a cadeira Cara, foi incrível a manifestação desse espírito Que ele captou aqui Só que a minha visão no turno tava desligada, gente Desligou a minha visão no turno Pelo que eu vi aqui na imagem Da visão no turno Ela já desligou no começo No começo do vídeo Ela não gravou Ela parou de gravar Eu não sei se é a manifestação do espírito O que que é Mas Ó, vocês escutaram? Tipo, deu um Mexeu na Mexeu nessa janela Cara, tá acontecendo umas estações aqui Perturbadoras De mexer essa cadeira aqui já Cara, eu já tô Caraca, mano Eu tô muito assustado, gente Eu vou partir pro Spirit Box, tá? Vamos fazer o Spirit Box Daqui o quanto antes Porque A gente fazendo a comunicação com ela Ajudando o espírito dela É o que nós queremos, tá? A gente tem que sair daqui depois Eu também não vou ficar aqui a madrugada inteira, né? Beleza? Vamos embora pra esse Spirit Box de uma vez Pessoal, eu vou gravar ali então Agora o Spirit Box Fazer rapidinho Pra gente dar a sequência da comunicação Se o áudio estiver um pouco baixo Me perdoe Quando eu deixei lá o meu gravador Beleza? Eu deixei o gravador Lá na caminhonete Eu não vou voltar lá Porque agora eu só vou Daqui eu só vou embora Eu não vou ficar aqui E eu fiz errado De provocar o espírito Ele moveu a cadeira Aconteceu manifestações aqui Por acaso de eu acender a vela Gente, do momento que eu acendi a vela Eu chamei o espírito pra comunicação Mas agora eu vou comunicar rapidinho aqui E vou embora Tá? Eu vou fazer minha parte aqui da investigação Já fez um barulho estranho aqui de novo Mas vou ignorar Eu quero conversar com o espírito da mulher Que tá aqui no local Se você estiver aqui Meu Deus do Senhor do céu Me dê força Porque é complicado gravar sozinho, gente É barra pesada Mas ao mesmo tempo é desafiador De mostrar Como se comporta o mundo espiritual E sozinho Parece que tudo fica mais sensível É apavorante eu estar aqui Nesse lugar sozinho Mas não tô sozinho Tô com Deus, gente Acima de tudo Tô com Deus aqui no lugar Sozinho Cara, vocês escutaram isso no Spirit Box? Falou que tá sozinho Galera O que tá aqui Não tá nem aí pra Deus, não Por que você tá dizendo que eu tô sozinho Se eu acabei de falar que Deus está comigo Você sabe que Deus é acima de tudo Acima de todos Você não tem força Pra causar algum mal pra mim Eu tenho muita fé E tenho meus protetores de luz Que estão aqui Você acredita? Acabou de falar Eu acredito sim Eu acredito Eu acredito em Deus Eu tenho fé Que Ele me protege Que meus guias me protegem Me cuidam E você é um espírito sofredor Que tá precisando de ajuda Mas eu tô desconfiado Que você não é a mulher Que tá falando aqui comigo No Spirit Box Você é um espírito do mal Que tá aqui Que tá fazendo manifestações Da casa E você se incomodou Com a vela Com a luz Que tá iluminando esse lugar Saia da casa Saia da casa Eu vou sair dessa casa Mas antes eu quero Com quem eu tô falando Aqui dentro da casa Por que que você Tá se sentindo Tão mal De tá falando comigo Por que que você Tá sentindo Raiva A sua luz A sua luz Galera É trevoso Ele tá incomodado Com a luz Com a luz Do LED Ele tá incomodado Com a luz do LED Gente A luz Aqui tá fazendo O ambiente Ficar Todo cheio de luz E ele tá incomodado Com isso Se a luz Tá incomodando você Por que que você Não vai pra luz Você não Não se ajuda Se você é um espírito Trevoso Se converta Mude Você não ganha nada Ficando na escuridão Você não vai ganhar nada Fazendo mal pros outros Foi você Que fez com que o homem Fizesse tudo isso Com a mulher Aqui dentro da casa Você dominou ele E fez toda a maldade Pra essa mulher Essa mulher perdeu Sua vida aqui Dentro dessa casa Ficou vagando aqui Porque você Tentou o homem Você Agiu Com ele Pra fazer tudo isso Toda essa maldade Que ele fez Ele aprisionou a mulher Aqui e tirou a vida dela Foi bom isso Foi bom isso Ele falou Caraca Por que que você Tem tanta maldade Você colocou isso Na mente do homem Pra ele fazer tudo isso Com essa mulher Ela não merecia isso Por que que você causou Esse tipo de coisa Você é mal E o que você ganhou Com tudo isso A mulher morreu Ele foi embora E você tá aqui Sozinha Dentro da casa Tentando fazer maldade Para as pessoas Não quero sua palavra Não quero sua palavra Cara É algo muito trevoso Que tá aqui Se você não quer minha palavra Se saiba que Deus É maior que você Que Deus É acima de tudo E que a luz Que entrou dentro dessa casa Não só a luz De leve Mas a luz De Deus É maior que tudo Maior que todas as trevas Caraca Caraca É amor muito trevoso Pode ser um demônio Sabia Eu tô todo arrepiado Gente Eu tô arrepiado Pra caramba Que tá aqui Maligno mesmo Não é brincadeira Gente É algo maligno Que tá nessa casa Tô me arrepiando Aqui na presença dele Eu quero que você Deixe essa alma Em paz Não faça mais maldade A ela Deixe essa mulher Sair da casa Apresionei ela Apresionei ela Você Você já teve tudo Você fez o homem Fazer tudo isso Por você ser um espírito Maligno O cara arrastou a cadeira De volta Gente Arrastou a cadeira De volta Vou mostrar Com vocês Essa cadeira Olha lá Vou aqui Vou mostrar aqui Cadeira Cara Me diga Como que arrastou Essa cadeira Galera Como Como que arrastou Essa cadeira De novo Como gente O que vocês vão explicar Agora galera Novamente Arrastou Essa cadeira Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara A força Desse espírito Pra fazer isso Cara Tô mostrando Pra vocês O sobrenatural Galera De verdade Olha isso Cara Olha isso Olha aqui Detalhes Gente Detalhes Cara Não tem nada Nesse Como que Vai arrastar Essa cadeira Caraca Pessoal Na boa Eu acho Que é hora De guardar As coisas Nós já descobrimos Que aqui É um demônio E a gente Não pode Brincar Com isso Sério Gente Eu vou Vou sair Nesse lugar Não posso ficar aqui Deus do céu Meu Deus Não encaixa Não encaixou Vai sim Mesmo O troço Tá fugindo Do controle Aqui Sério Tá fugindo Do controle Meu Deus Deus do céu Vai começar Vai começar A mover as coisas Aqui dentro Vou apagar aqui Pra não tacar forro Na casa Deus do céu Impressionante Como que essa cadeira Se moveu Gente Verdiga Como Como que foi mover Essa cadeira Gente Vocês viram Não tem nada Cara Não tem nada Aqui Como Como que vai mover Não tem Gente Não tem como Mover isso Galera Meu Deus do céu Cara Meu Deus do céu Cara 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 Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Cara Cara O que O espelho da mulher Tava louca O espelho da mulher Tava no quarto Cara Pelo amor de Deus Oh Deus do céu Cara Eu tava morrendo No cadeira Fazendo as manifestações Pelo amor de Deus Eu estou A piedade Dessa alma Cara Eu não conheci Eu não acredito Gente Cara Eu tô passando Uma mulher Pelo amor de Deus Vou embora Cara Não tem como Ouvir isso Galera Eu tô do céu Galera Eu tô do céu Cara 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 Gente Eu não tenho como Ouvir isso Galera Eu tô do céu Cara 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 Abertura Abertura